Em relação ao compromisso de manter o trabalho, eu acho que eu te disse isso logo de início, um programa que lá está escrito e também, em algum sentido, aquilo que não está escrito, o sentido é este. Como entendemos que o trabalho que tem devido a ser realizado é um trabalho válido, não nos preocupamos a fazer nenhuma rotura com esse trabalho e, portanto, nesse sentido, a resposta é sim. Mantenhamos aquele treinamento a ser fake, aliás, o CDS esteve presente na Câmara, embora na oposição, nunca se opôs a nenhuma destas várias iniciativas que foram mencionadas e seria, seguramente, um compromisso de manutenção. Acredito o seguinte, e é o que vou fazer agora em live, que é, acho que nos faz falta ouvir, falarmos mais com o busco e perceber o que é que faz falta nessa linha de sofisticação das medidas. E, portanto, o compromisso também seria esse. E para pôr em prática o compromisso em relação... Descubro não ganhei o seu nome. João. João. Eu preciso aqui da sua ajuda. Qual? É isso. Precisamos. Já gostamos. Já gostamos. Já gostamos dos dois, mas agora preciso a só perguntas. Que é, falou nas políticas de saúde. E se em parte é verdade aquilo que... Sem parte não. Se é completamente verdade aquilo que disse o meu Presidente da Junta, que é a Belgrade Lopes, carinhosamente para o Sr. Presidente, se é verdade que o Serviço Nacional de Saúde é uma inconvenção central, que não é uma competência estética da Câmara Municipal, mas, bom, admito que seja possível fazer alguma coisa. Mas eu tenho aqui uma questão, e é honesta, eu não sei, eu realmente estou aqui num conflito, que é, eu ouvi o Nuno dizer que as pessoas da comunidade LGBTI fogem do isolamento, fogem da estigmatização, coisa que eu percebo inteiramente, e não só percebo, como acho que as políticas públicas devem neutralizar esse efeito, qualquer efeito de estigmatização. Quando ao mesmo tempo me diz que gostaria de ver sinalizado nos cuidados de saúde em sinalética que poderia domínios, uma friendliness, vamos dizer assim, para estes... E se eu fico aqui num conflito, porque eu não consigo compatibilizar as duas ideias. E a pergunta é honesta. O que é que para si, eu não conhecia este questionário da Hilda, o que é que para si, João, mas o que é que genericamente para a Hilda podia fazer sentido, o que é que quer dizer estes sinais, que não sejam por um lado estigmatizantes, mas por outro lado ajudem, o que é que isso quer dizer em concreto? E a pergunta é válida, e é neste exercício de... É válida para mim, enfim. E é neste exercício de poder ouvir para perceber melhor o que eu não saberia ajudar neste caso. Obrigada.